A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, com o programa Plantando Fé, Coelho e Milagres. É uma honra ter você aqui conosco, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui com a cantora Kathleen, Seba do Deus Altíssimo, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entrevistar e algo tremendo que Deus vem fazendo sobre a vida dela e fazendo na vida de muitas pessoas, e ela está empenhada nesse projeto Curados para Curar, um trabalho social evangelístico nos povoados, nos bairros mais carentes, levando a palavra e o louvor do nosso Deus para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Hoje também no programa nós vamos meditar uma palavra forte, uma palavra poderosa, uma palavra de incentivo, de edificação da sua fé. Compartilha, se inscreve no canal, clica no sinozinho para que você possa receber todas as notificações e compartilhe, irmãos. Seja abençoado, abençoando as pessoas que estão ao seu redor. Está no ar, plantando fé, colhe milagres. Após o Senhor Jesus, nós estamos aqui, mais uma vez, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa. Nós estamos aqui com a cantora Kathleen, Seba do Deus Altíssimo, ao que Deus vem fazendo na vida dela, poderosamente, no trabalho social evangelístico, no projeto Curados para Curar, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, Kathleen. Paz, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. É uma honra ter você aqui conosco. Eu sei que para achar, irmãos, a agenda dela foi difícil, mas nós conseguimos trazer ela para a glória de Deus. Amém. Seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Obrigada. Deus abençoe. Nós ficamos sabendo de algo que Deus vem fazendo poderosamente na sua vida, na vida de muitas pessoas aí fora, através do som que sai da sua garganta, que Deus vem operando poderosamente. Não é isso? Amém. É isso. Deus tem usado o talento que Ele me deu para alcançar muitas vidas. E muitas vidas estão sendo alcançadas. Grandes estão sendo os testemunhos de pessoas no projeto. Quando eu começo a louvar, eu vejo as pessoas, o quebrantamento, sabe? Aquelas pessoas já mudam a afeição. Isso incentiva. Sim, sim. Isso incentiva muito. Esses dias eu estava em um restaurante e eu costumo postar vídeos no meu Instagram louvando. E uma mulher que eu não conhecia disse, eu conheço você, eu conheço você. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. E mandaram um vídeo seu. E aquele vídeo falou muito comigo. E eu chorava tanto ouvindo você louvar. E aquilo foi um incentivo. Eu estava assim na mesa com meus pais. E a gente ficou assim, parados. Começamos, nos emocionamos na realidade. Como é importante o trabalho evangelístico. Como é importante você semear a palavra de Deus. Porque tem pessoas que estão do seu lado, sorrindo, cantando. Mas só Deus sabe as feridas que estão dentro de si. E os sentimentos que elas têm guardado. Muitos estão com sentimento de suicídio. Muitos que desejaram até a morte. Querendo sair da terra de todo jeito. Pensando que dessa forma vai aliviar a sua dor. É por isso que é importante o trabalho evangelístico. Continue pregando a palavra de Deus. Você que está aí nos vendo e nos ouvindo. Continue evangelizando. Porque é fundamental isso. Para a glória de Deus. Ketri, nós estamos aqui para a glória de Deus. E você vem fazendo parte junto com o nosso irmão Júnior. Que é um dos líderes do projeto Curados para Curar. E você vem louvando a Deus junto com ele. Com outro pessoal de outras congregações. Como é para você isso? Então, acho muito interessante. Porque a palavra do Senhor fala que o reino unido é mais forte que um reino dividido. Então, quando nós juntamos a força, tipo, um ali prega, outro ali tem mais desenvolvimento para louvar, outro ali para tocar. Então, Deus opera. E é muito interessante. Nós temos a humildade de, tipo, não, Deus usa ele também. Então, eu vou me unir com ele porque nós dois juntos crescemos mais. Então, acho muito interessante. Mas você, há quanto tempo canta? Eu louvo ao Senhor já faz sete, mais ou menos oito anos. Mas eu canto desde criança. Mas como foi o desejo que foi gerado dentro do seu coração de louvar o Senhor? Então, como eu falei, né? Eu já cantava quando era pequena. Eu amava violão. E quando a minha mãe aceitou Jesus, eu não queria ir para a igreja. Eu pequena, gente, sabe assim? Eu não queria ir para a igreja. A minha mãe disse, ela gosta de cantar. Aí a irmã disse, olha, ela tem microfone. Vá para lá louvar o Senhor. Quando falou que tinha microfone, eu fui na hora para a igreja. E eu sempre tinha aquele desejo de louvar o Senhor. E, tipo, mesmo eu não tendo nem... Não tendo muita técnica vocal, não sabendo cantar muito na época, Eu ia lá e voltar a fazer bilhetinho pedindo o pastor oportunidade. Qualquer igreja que eu ia, eu sempre pedia, fazia um bilhetinho e pedia oportunidade ao pastor. Sentia o desejo no coração. Sentia muito desejo de louvar o Senhor. E hoje você congrega onde? Hoje eu congrego na Assembleia de Deus, Missão. Qual o nome do seu pastor? O nome do meu pastor é Jair Almota. Um abraço, pastor Jair Almota. Que Deus abençoe, pastor. E missionária Ieda. Que Deus abençoe. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. E através desse incentivo que você teve a disposição de cantar para o Senhor, E de muitas das vezes, quando não tinha a experiência, Pediu oportunidade, você ainda criança. Sim. Para cantar nas igrejas, você recebeu muitas palavras negativas. Muitas. Muitas palavras de desânimo. Muitas mesmo. E como foi para você isso? Para mim era muito difícil, pelo fato de eu ser uma criança. Para uma criança ela é mais sensível, ela não tem tanta maturidade para receber um não. Ela não tem tanta maturidade para receber uma crítica. Porque tem pessoas que não apoiam o crescimento do outro. Então, ela só faz tudo para querer afundar você. Então, para mim era muito difícil. Eu era uma criança, no início nova, convertida. Sem nenhuma maturidade espiritual, nem maturidade da minha idade mesmo. Sim. Então, eu chegava em casa aos prantos. Eu chorava muito, muito mesmo. Mas eu sempre aprendi, né? Que, tipo, aquilo que vem contra mim, né? Tipo, eu não guardava a mágoa. Eu ia lá, orava, chorava aos pés do Senhor e no outro dia estava bem. Porque eu era uma criança, né? O desânimo vinha sobre você. O desânimo vinha, muitas das vezes. Eu sei que muitas das vezes deu vontade de parar. Mas eu sei uma coisa. Que todo adorador, ele tem o seu particular com o seu Criador. Todo adorador, ele sabe como chegar aos pés do seu Redentor. Ele sabe que encontra descanso e refúgio, alívio em todas as áreas, quando chega diante do seu Redentor. Porque ele vive e ele reina para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E quando vinha essas tristezas sobre você, as palavras negativas, quando você entrava no seu quarto, qual é o louvor que trazia descanso para você? Então, era muito, né? E eu gostava muito de louvar a Cassiane. Sim. Pelo fato de um momento difícil que eu passei na minha vida. E eu louvava muito o hino da Vitória de Cassiane, um hino muito conhecido, né? Que até quem não é evangélico conhece esse hino Cassiane, muito conhecido. E eu amava os louvores de Cassiane com muito louvor. O hino da Vitória eram os hinos que eu mais louvava nessa época. Qual é o louvor que chamou mais a sua atenção, que lhe incentivou a você a prosseguir? Eu posso dizer que foi o hino da Vitória. Você pode louvar um pedacinho? Sem o playback. Sem o playback. Canta pra gente. O hino da Vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás em faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da Vitória Louvado seja o nome do Senhor Isso é só uma palhinha Você ainda não imaginou ainda o que Deus vai fazer aqui ainda? Que você vai ser impactado pela glória de Deus, você que está aí do outro lado. E qual é o hino que hoje chama mais a atenção das pessoas? Que você vê que as pessoas são mais aquebrantadas quando você canta? Muitas das vezes você vê que as pessoas, alguns chegam se enrastejando na igreja, outros cansados, outros feridos. Qual é o louvor que você canta, que você sente e vê Deus agindo mais ainda na vida das pessoas? Um louvor que tem falado muito com a vida das pessoas e é algo que acontece muito na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é a árvore cortada. Esse louvor, ele tem um peso muito forte nas suas palavras, naquilo que ele fala, árvore cortada. Muitas das vezes é na nossa vida, essa árvore significa muitas das vezes os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso ministério. E vem pessoas e cortam, né? O servo, o Jó, o livro de Jó, ele fala sobre isso aí, sobre esse versículo, que a árvore, ela volta a crescer, mesmo ainda sendo cortada. Porque a fé, ela permanece nela ainda. Há esperança para a árvore cortada, por isso que ele levantou as suas mãos ao céu e disse, Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos e projetos podem ser frustrados. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra ao nosso e ao meu favor. Você tem como cantar esse louvor para a gente? Tenho sim. Deixe Deus te usar. Amém. Onde você estiver, creia que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para os teus sonhos, há esperança para os teus projetos, há esperança para a tua família. Onde você estiver, creia que ainda há esperança para os teus projetos, há esperança para os teus projetos, há esperança para os teus projetos, há esperança para os teus projetos. Amém. 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 A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar para o seu lugar Vai voltar para o seu lugar Tudo que estava embaraçado Tudo que estava fora do lugar A água já está presente A água do Senhor A água viva já está te visitando aí Está trazendo cura, renovo e restauração Aleluia Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus O homem de só restou raiz Mas Deus tem vida aí E eu vou restituir Ainda há esperança Para a alegria Para a árvore cortada E aí chega E aí chega E tudo novamente Vai voltar Vai voltar Porque a água Ela está presente Ela está visitando você aí agora Eu não sei da forma que você está Do jeito que você está escutando esse programa Mas ela está te visitando aí Você vai dizer assim Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar E Ele restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada A alegria vai chegar Novamente crescerá O cheiro das águas Esse caso envelheceu Na terra a sua raiz Na terra a sua raiz Hoje o seu troco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar Vai chegar Vai chegar Aleluia Creia Que tudo que tava fora do lugar O Senhor colocará no lugar Ainda há esperança Pra os teus sonhos O Senhor renovará Os teus projetos Aquilo que Muitas das vezes O homem cortou O tempo cortou Ainda há esperança Esse vai ser meu Senhor Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Bendito seja o nome do Senhor Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha família salvar Bendito seja o nome do Senhor Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha saúde curar Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Bendito seja o nome do Senhor Receba a restauração A transformação E a multiplicação De todas as coisas Que você precisa Em nome do Senhor Jesus Cristo Ainda há esperança Porque quando você planta a fé Você colhe milagre É uma honra ter a cantora Kathleen Aqui junto conosco Para a glória e honra Do Senhor Jesus Cristo Nós vamos falar muito Nós vamos conversar muito Sobre o projeto Curados para Curar Não sai daí Nós iremos para o comercial Já já Nós estamos de volta Para a glória de Deus Sistema Lagardense de Comunicação TV Ceregi Lagardense.com.br Anuncie no mais completo Ceregi FM Diversidade para você Assistir e ouvir Siga-nos nas redes sociais Portal Lagardense TV Ceregi E Ceregi FM Sistema Lagardense de Comunicação E aí, tudo bem? Eu sou Laysa Libório E a partir de março Você tem um encontro marcado comigo No programa Saúde e Vida Aqui eu vou estar trazendo Diversos profissionais de saúde Que vai mostrar para você Independente da sua idade Independente do seu gênero Como ter qualidade de vida Vou trazer psicólogos Nutricionistas Fisioterapeutas Odontólogos Educadores físicos Todos eles especialistas Capacitados para fazer com que você tenha saúde Da melhor forma possível Um abraço E até lá Olha só Está vindo aí o programa Sala de Reboco O programa dedicado a arte A cultura A literatura E será apresentado por mim Luiz Laércio Aqui na TV Ceregi A partir do mês de março Você é nosso convidado especial Fique ligado Após o Senhor Jesus Nós estamos de volta Nós estamos aqui com a cantora Ketley Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo Nós estamos aprendendo muito com ela E o incentivo Que ela teve Do próprio Espírito Santo Através dos louvores Para prosseguir Vieram muitos desânimos Palavras o contrário Querendo paralisar Mas ela não deixou As palavras o contrário Paralisar o seu ministério Paralisar a sua voz E o desejo de servir ao Senhor Com alegria Independente do que venha Sobre a sua vida Ou a tempestade Ou os terremotos Ou você esteja dentro De um vale de osso seco Ou esquecido Em Lodebar Lembre de uma coisa O nosso Deus Nunca vai deixar você No meio do caminho O nosso Deus Nunca vai permitir Com que você se afogue No meio da tempestade O nosso Deus Ele vai estar com você Nos vales E nos montes Para a glória e honra Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Irmã Ketley Veja só Nós estávamos falando No outro bloco Sobre o projeto Curados Para curar É um projeto Da mesma forma Que o diabo Ele faz de tudo Para ganhar As idas No mundo Nós também Temos que criar Estratégias Que criar Coisas Para ganhar O povo de Deus E eu vejo Muitas das vezes Tipo Como se fosse Um relaxamento Dos cristãos Um acomodamento Dos cristãos Em relação a isso Não, eu já sou salvo Tipo um egoísmo Isso é um egoísmo Eu já sou salvo Então pouco importa Os que estão lá Deixe eles lá Deus já me salvou Isso é um egoísmo Nós temos essa ordenança De pregar o evangelho E para isso Temos que criar estratégias Porque o mundo Tem se tornado globalizado O mundo tem se tornado Totalmente tecnológico E nós também temos Que se enquadrar Para alcançar essas idas Louvado seja Deus Porque na igreja Cantar E pregar Evangelizar é fácil Mas Jesus Ele não ficou Dentro dos templos Evangelizando Jesus Ele saia Para pregar E onde Jesus ia A multidão cercava Porque Jesus Tinha a palavra De vida Para as pessoas Nós A gente tinha um projeto Particularmente Que a gente Administrava Nas delegacias Nos presídios Nos centros de recuperações Nos hospitais E muitas pessoas Que queriam ser libertas Por perturbações De espíritos malignos Pessoas que Queriam tirar Sua própria vida E nós aprendemos muito Porque quando a gente Sai para evangelizar A gente volta Com alegria enorme Irmãos Porque tem pessoas Aí fora Que precisam de ajuda Mas não é ajuda De dinheiro Somente não Não é somente A ajuda De alimentos Muitas pessoas Necessitam Com o trabalho Que vocês fazem Mas muitas pessoas Precisam de uma palavra Amiga De um abraço De um conforto De dizer para a pessoa Assim Eu acredito em você Eu sei que você Pode crescer Eu sei que você Pode ir adiante Levante a cabeça Muitas pessoas Precisam de uma palavra Amiga E muitas das vezes Nas igrejas Muitos brigam Por oportunidades Pelo microfone Por título Não Jesus não deixou título Jesus deixou Ir Por todo mundo E pegar O evangelho Porque cada um Tem a sua parte É como se fosse Um corpo A igreja Tem a sua parte Cada um Tem a sua forma De trabalhar Cada um Recebe o dom Particular Do Espírito Santo Para ser usado Mas o cabeça Quem permanece É o próprio Jesus Ele é o cabeça Da igreja É por isso que ele diz Assim que a porta Do inferno Não prevalecerá Quanto a igreja Do Senhor O trabalho Curados para curar O trabalho evangelista Que ela participa E faz parte Da liderança É um trabalho Irmãos Que elas vão Para os povoados Pessoas que muitas Das vezes É abandonado Pela Abandonada Pelo Apoli Pelo político Pela sociedade E eles Gerem o desejo No coração É isso E vai até Essas pessoas Rejeitadas Como se fosse Mevim Bozete Desprezado Em Lodebar E eles vão Lá levar Um recado Da parte De Deus Para edificação Dessas vidas Sim Como é para você Depois que sai de lá É uma alegria imensa Principalmente Quando as almas Se rendem aos pés Do Senhor Quando a gente Vê crianças Com aquela sede De louvar O Senhor Quando são Alcançadas Pela palavra Aquele quebrantamento Meu Deus É uma alegria Que a gente Não sabe nem explicar Aquela alegria Do Espírito Santo Que dá vontade De pular Aleluia Glória a Deus Sabe É uma alegria Muito grande Eu acho interessante Missões Porque quando a gente Fala missões Trabalho evangelístico Muitas das pessoas Lembram da África Eu quero ser um missionário Mas eu quero ser um missionário Na África Em países E missões É muito diferente Disso Como você falou Na África E outros países Muitas das pessoas Querem evangelizar lá Mas tem que começar Na sua cidade No seu bairro Nos povoados Nos interiores Porque se você Não evangelizar aqui Como é que você Vai evangelizar lá Se você Não gerar experiência aqui Como é que vai gerar Experiência lá Deus Ele começa Com um patamar Escada Aos poucos É por isso que eu creio Que o projeto Curados para curar Quando algum de vocês Se sentirem fracos Vocês vão se servir De moleta Um para o outro Para apoiar Para ajudar Para ir adiante Porque o trabalho Tem que permanecer Porque se a gente Não permanecer Deus levanta outro E eles tem Um trabalho solidário Irmãos Que ele abre mão Do conforto deles Do aconchego Da família Entendeu? Da mordomia Para se ver O senhor Com alegria Imagine você Que canta A gente que prega Quando a gente Vai cantar Ou pregar E antes da administração Ou no meio Da administração A gente Se debate Se vê Com pessoas chorando Adorando Isso chama a atenção Da gente É ou não é? É um incentivo Principalmente para quem prega Eu acho que O glória a Deus A interação da igreja Eu acho que Ajuda muito Também para pregar É fundamental Isso aí É fundamental E principalmente A pessoa que canta Que louva o senhor Ela está preparando O terreno Preparando o coração Das pessoas Para receber A palavra de vida E muitas pessoas Já são libertas Através dos louvores É o que Deus Vem fazendo Na vida da cantora Kathleen Um trabalho Curados para curar Um projeto evangelístico Não só nesse projeto Mas nas congregações Aqui da cidade Deus vem usando ela Poderosamente E você jovem Que está aí do outro lado Entre em um ministério Participe de uma igreja Evangélica Não deixe você Desviar os seus passos Nem para a esquerda Nem para a direita Aí fora Porque o mundo Está indo de mal a pior O diabo vem para roubar Matar e destruir Não destrua os seus projetos Os seus sonhos Antecipando os seus passos E entrando pela porta larga Vá pela porta estreita Porque é gratificante Você vai alcançar E vai ter paz Você vai ter vontade De prosseguir Vai ter vontade De viver aqui na terra E de ajudar outras pessoas O trabalho que eles Vêm fazendo Nos povoados Nas áreas mais carentes Irmãos Eu vi as fotos E os vídeos E um dia Eu vou ter a honra De poder participar com eles Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque eu fico até emocionado Porque a gente vê A necessidade das pessoas lá fora É uma necessidade muito grande Quando a gente chega A gente vê Nos olhos daquelas pessoas A carência Sabe A gente vê Não só a carência física Não só a carência material Mas uma carência Muito grande espiritual Quando a gente Começa a falar Não é Eles começam A gente começa a ver Que o semblante deles Começam a mudar Que eles se quebrantam Somente com Jesus te ama Vamos lá Participar do culto Que vai acontecer Neste instante E tipo Nós somos Nós somos surpreendidos Porque muitos Que a gente nem acredita Que irão para o culto É os primeiros Que já estão lá Tipo Nem começou o horário Que a gente mandou Eles irem Já estão lá esperando Com aquela carência Tipo Eu preciso de Jesus É aquilo que está faltando Sabe aquele vazio Não é um vazio Que é preenchido Com dinheiro Não é um vazio Que é preenchido Com bens materiais Mas é um vazio Que só Jesus preenche O vazio da nossa vida Só pode ser preenchido Pelo Espírito Santo O que ela está falando aqui Eu já presenciei Muitas das vezes Que a gente sai Para evangelizar Para reunir o pessoal Os moradores do local Para depois Louvar o Senhor E ministrar a palavra As pessoas chegam Irmãos Numa fome da palavra Numa sede da palavra Porque é O único lugar Que as pessoas Encontram Refúgio É na palavra de Deus Que ele diz assim Vinde a mim Os que está aí Cansados E sobrecarregados Que eu Vos Aliviarei É não é Irmã Ketley É verdade E muitas transformações Deus vem fazendo Através da vida De vocês E qual é o louvor Que vocês cantam Para as pessoas E muitas das vezes Você vê muitas pessoas Chorando Cante para a gente Acerto Esse hino ele fala Tá chorando por quê? Chore não Porque o Senhor te ama E ele cuida de você Nos mínimos detalhes Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou eu te dizer Que ele tá cuidando Lembra Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você Não dorme E levanta Tem muita gente Que te amava Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo, tudo, tudo Vai passar Tem muita gente Que precisa de você Você é muito especial Sua vida tem muito valor Ele te ama Aleluia Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Tanto território Não é tanta trajetória Lembrar de todos os livramentos Que você já passou E quantos Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chores Não chores Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Quem cuida de você Que te amava Que te amava Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer Deus mandou eu te falar Que tudo, tudo, tudo vai passar Escute Não chores Quem cuida de você Não dorme Vai passar Não chore Quem te prometeu Garanta O choro dura uma noite Mais uma alegria Vem o amanhecer A Bíblia diz Que bem-aventurados Os que choram Porque eles serão Consolados Não sai daí Nós iremos pro comercial E já já Nós estaremos de volta Para a glória De Deus Sistema Lagardense De comunicação TV Ceregi Lagardense Lagardense.com.br Anuncie no mais completo Ceregi FM Diversidade para você Assistir e ouvir Siga-nos nas redes sociais Portal Lagardense TV Ceregi E Ceregi FM Sistema Lagardense De comunicação E aí, tudo bem? Eu sou Laysa Libório E a partir de março Você tem um encontro Marcado comigo No programa Saúde e Vida Aqui eu vou estar trazendo Diversos profissionais De saúde Que vai mostrar pra você Independente da sua idade Independente do seu gênero Como ter qualidade de vida Vou trazer psicólogos Nutricionistas Fisioterapeutas Odontólogos Educadores físicos Todos eles especialistas Capacitados Pra fazer com que você tenha saúde Da melhor forma possível Um abraço E até lá Olha só Tá vindo aí o programa Sala de Reboco Um programa dedicado A arte, a cultura, a literatura E será apresentado por mim Luiz Laércio Aqui na TV Ceregi A partir do mês de março Você é nosso convidado especial Fique ligado A paz do Senhor Jesus Para a honra e glória do Senhor Jesus Nós estamos aqui de volta Nós estamos com a nossa irmã Cantora Kathleen Nós estamos falando um pouco Sobre o projeto Curados para Curar Nós estávamos falando um pouco Sobre Como ela sentiu o desejo De louvar o Senhor De cantar pra o Senhor E algo tremendo Que a gente vem aprendendo Através da vida dessa jovem O incentivo que ela tem Do Espírito Santo De prosseguir De continuar Esse programa Plantando Fé Cole Milagres Deus vem fazendo Grandes coisas E transformações Através de muitas vidas Que estão nos vendo E nos ouvindo Aí do outro lado A irmã Ketel Nós estávamos falando Sobre a parte do projeto Curados para Curar Ela dizia que ficava Muito emocionado De ver as pessoas chorando Quando você estava cantando Nos povoados Mas quem é Ketel Cantando em Casa? A Ketel Cantando em Casa É uma Ketel Muito assim Que O que eu estou fazendo Eu estou lhe louvando Esses dias até Nessas aulas online Eu passei até Um constrangimento Momentâneo Eu estava estudando Em Casa E eu sou assim Eu sou do de repente Entendeu? Eu estou aqui fazendo Alguma coisa E eu solto Solta Eu tinha tirado Uma dúvida com o professor Não tinha desligado O microfone Tudo em silêncio Em Casa Certo Ninguém percebeu E o microfone Lá ligado De repente Eu dei Uma Eu soltei Aí o professor Meu Deus Quem é? Quem é? E tipo Cobriu a voz do professor Cobriu a voz do outro Que estava falando Meu Deus do céu É porque Sim A boca fala O coração está Verdade Se a gente está cheia de Deus E ama o que faz Para o Senhor É que nem ela fala Vai ter o repente E de repente Você já está Naquele hábito Está o tempo todo Cantando Louvando É bem assim Você pode estar Em uma fila de banco Em uma casa lotérica Ou no meio de muitas pessoas Você está com pensamento Na letra da música É verdade E acaba soltando Sem perceber Isso é algo de Deus Sim Sobre a sua vida Eu quero Que abençoar Mais e mais Esse projeto Curados Para curar Você O irmão Júnior E toda a sua equipe Que vocês continuem E vão adiante Se vir tudo ao contrário É porque está dando certo Entendeu? Se vir pedradas É porque Está dando certo A fruto E ninguém vai jogar pedra Em árvore Que não dá fruto Verdade A Bíblia diz Que tudo é possível É o que crê Independente do que aconteça Creia Que Deus sempre vai fazer A diferença E a transformação Como é para os seus pais Ter uma cantora Dentro de casa? Eu acho que eles se orgulham Da filha que tem Eles gostam muito De ouvir Louvando Meu pai principalmente Quando ele aceitou Jesus Quando a gente ia para a igreja Ele sempre perguntava Que Deus Você vai louvar hoje? Vai louvar hoje Minha filha E quando ela aceitou Jesus O gosto ficou maior Porque antes Acho que a unção Não sei Muitas das vezes Incomodava Inquietava Mas quando ele aceitava Trazia incômodo Mas quando ele aceitou Jesus Foi aí que eu percebi Não era o fato de eu estar cantando Que incomodava Era algo que não batia Tipo As trevas não batem com a luz E quando eu aceitei Jesus Ele ficou de um gosto muito grande Ele sempre falava às pessoas Que eu louvava Aquele gosto mesmo E eu vi mesmo Aquele gosto Quando ele aceitou Jesus Eu achei muito interessante Foi um grande incentivo para você Sim De ter o pai e a mãe ali do seu lado Apoiando no mesmo ministério Na mesma congregação Sim Jeovado seja o nome do Senhor Se ali tem, por exemplo Três mil pessoas estão te vendo ali Sim E elas estão passando por um processo difícil Por exemplo, você está num projeto Curados para curar E você foi fazer um trabalho evangelístico E tem três mil pessoas ali Pessoas ali Precisando de uma palavra E precisando de um refúgio Qual o louvor Qual o louvor que você tinha Que você cantaria para eles Para que eles pudessem sentir o conforto da sua alma Fale com Jesus Você pode louvar isso para a gente? Posso sim Esse hino Ele é muito interessante Porque muitas das vezes Nós passamos por coisas Nas nossas vidas Que a gente fala com A Com B Não, eu vou falar com fulano Eu vou falar com cicrano Primeiro Ele não vai ter Tipo Aquilo que você está precisando Segundo Muitos Aquilo que você fala Espalha Muitos não são de confiança Então eu quero dizer O que você estiver falando Fale com Jesus Se quiser chorar Chore na presença dele Se quiser gritar Grite O que você estiver O que sua alma estiver precisando Fale com Jesus Porque ele te escuta Ele te entende E o Espírito Santo De Deus que está aí Ele é o Consolador E ele entende Você A Bíblia fala que ele nos entende Com gemidos Inespremíveis Nem aquilo que a gente entende Ele entende E leva para o Pai Então fale com Jesus Não conte sua vida Para A e para B Fale com Jesus Amém Ele é um Deus grande E ele te entende Aleluia Ele está acima de tudo Além do Universo Mas pra te ajudar Sempre está por perto Os olhos e montes Atravessa por ti Sabe decifrar a dor De um coração ferido Sabe levantar O ego caído Nas obras do mal Ele sabe por fim Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus E se a escuridão da angústia Tomou sua estrada Você faz de tudo Ora e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Então Pode pedir que Ele está aí Pode chorar Que Ele vai consolar Ele entende Seu choro E atende O teu coração Pode erguer Pode erguer Tuas mãos Para o céu Ele é amigo Ele é justo Fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus Pra te ajudar Pode pedir que Ele é um Deus Que te entende Ele é um Deus Que te compreende E Ele está te visitando aí Trazendo conforto Para a sua vida Para a sua alma Aquilo que o teu coração Tem precisado Então escute Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus E se a escuridão da angústia Tomou sua estrada Você faz de tudo E não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aí Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende Teu choro e atende O teu coração Pode erguer suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo Ele é um Deus Faz o imposto Faz o imposto E não se torna possível Pra te abençoar Só Jesus Pra te ajudar Pode pedir que Ele está aí Pode pedir Pode pedir Pode clamar Pode se derramar Aos pés do Senhor Ele entende Teu choro e atende O teu coração E pode erguer suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo Fiel Faz o imposto O imposto Se torna possível Te torna possível Pra te abençoar E só Jesus Pra te ajudar Só Jesus Pra te ajudar Bendito seja Deus Só Jesus Pra te ajudar Bendito seja o nome do Senhor Jesus Aleluia Que Deus continue abençoando O seu ministério A sua saúde A sua família E onde quer que você pisar Pronto dos seus pés Seja abençoado Em nome do Senhor Jesus Cristo É uma honra ter você aqui conosco Nesse programa Plantando fé Corre milagres Irmãos Nós estamos chegando ao final Ainda nem vontade De finalizar o programa Que aqui do outro lado Tá uma essência maravilhosa Do Espírito Santo de Deus Mas Deus sabe de todas as coisas Que Deus continue abençoando você E toda a sua família Você que tá nos vendo E nos ouvindo aí do outro lado Compartilha, irmãos Se inscreve no canal Abençoa as pessoas Em nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Que Deus continue abençoando A cantora Ketli Pondiker Que ela for mais uma vez Para a glória de Deus Esse projeto Curados para curar E onde eles colocaram A planta dos seus pés E as suas mãos Sejam abençoados Em nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Nós iremos orar Você que tá do outro lado Coloca a mão sobre o seu coração Querido Deus Todo-Poderoso Criador dos céus E da terra Nós apresentamos Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Cada ouvinte Cada telespectador Que tá nos vendo E nos ouvindo Nesse momento Nós quebramos A fortaleza espiritual Ao contrário Que queira impedir O crescimento Dessas pessoas Em nome do Senhor Jesus Cristo Pedimos Senhor Deus Abençoa cada um Em nome do Senhor Abençoa também Senhor Deus A produção desse programa Abençoa Senhor Deus Esse ambiente Em nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré O proprietário desse programa Para a glória e honra Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Abençoa também Senhor Deus Abençoa também Toda a família Da Eta Toda a sua família Em nome do Senhor Jesus Cristo Os pais Os parentes Os primos Os tios Em nome do Senhor Jesus Cristo Que tudo aquilo Que ele impediu O crescimento da família dela Nós neutralizamos E quebramos E repreendemos Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu abençoo o povo A você que tá aí Nos vendo E nos ouvindo Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe a vida de vocês Até mais